mais um resgate feito aqui no trabalho e infelizmente ele se perdeu a cauda tá um pouco ferido mas vai sobreviver esse lagartinho aqui então vou ter que soltá-lo agora aqui nessa eu não curto muito árvores não, esse aqui ele gosta de parede tem que arrumar um cantinho pra ele, depois eu colocá-lo na outra árvore se eu solto nessa árvore aqui mais cara quente e assim só pronto vai embora vai beleza